Vem lá! Vem lá! Tô também! Vem cá! Vai ficar bem eu! Vem cá ó, vai ficar bem! Qual é isso? Vem lá! Vem lá! Vem cá ó! Vai ficar bem! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer que o que você quer dizer? Vá! Vá, você está fazendo isso? Vá! 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 Cepamos... Por que essas problemas? O Brasil Risäusas, o становится como handicapado! Você é individualista? Desculpa... Hã? Ei, será da coisa? Bem, bem bonitinho. Com isso, porque lhe é burro? Sim. A minha mãe é onde se sai, já que lhe é burro. Sim. Você vai ficar com a sala da rica, né? A sala da rica, não é? Rica é logo. Vai só, é rica. Rica é bom, né? Ruma é um chute em Coreia? Não. Não. Curpará-se? Sim. Oh! Ah! Não há de burro, só muito igual. Não há de burro, não há de burro. Isso é um cachorro legal nos seus filhos nos têm, né? É. Não há de burro. Não há de burro. É que a gente tem que se encontre. É. Então, não há de burro? Não há de burro ou torrido? Não. E a barra de burro, não há? É que a gente tem que se encontre. Está aqui, não? É um chute. Eu estou aqui. Nem um. oi 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 oi